...tentar mais um ataque, Marques sempre caindo pela esquerda, é uma característica desse jogador, tá com a braçadeira de capitão Marques, chegou a linha de fundo, cruzamento pra área, muito bom, bateu pro gol! GOOOOOOOL! Castilho! Canto direito do goleiro Lauro! Vibração do torcedor nas arquibancadas, Castilho tá ali o galão, pra comemorar junto com o atacante do Atlético! A festa começa, alvinegra no Mineirão, Castilho de primeira! A jogada com Marques pela esquerda, pra bola, paradinha, bateu, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Internacional, Alex! Vibração, da torcida do Inter, da equipe, o Alex beijando a aliança, na mão esquerda, tudo igual no Mineirão, o Inter empata a partida, foi tranquilo pra bola o Alex, adiantou um pouco o Juninho, da Alessandro. O Alex, pra cobrança da falta, apenas o Petkovic na barreira do Atlético, jogo empatado no Mineirão, um gol pra cada lado, fica a movimentação dentro da área do Atlético, cruzamento, Juninho, não alcançou a bola e o gol! GOOOOOOOL! Sandro! Foi para o Vestari no intervalo do jogo, em desvantagem, o Inter Nacional com o Sandro, faz o segundo gol! A cobrança da falta de Alex Juninho lá em cima! Pedro Paulo foi pro drible, jogada individual do Pedro Paulo, bateu, rasteiro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Pedro Paulo para o Atlético, acreditou no potencial nele, o Pedro Paulo! Trocava passes, Pedro Paulo chutou forte entre o goleiro Lauro e a trave, 2 a 2 no Mineirão. Tchau! 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 E aí Tchau! Obrigado.